Hoje eu vou me vingar do meu amigo, ele sempre me trola e faz eu cair nas piores armadilhas, mas hoje eu vou dar o troco. Eu consigo me transformar em qualquer mob do Minecraft e assim me disfarçar. O Davi vai tentar sobreviver normalmente, mas eu vou me disfarçar de vários mobs e irritar ele sem parar. Disfarçado, eu vou fazer as melhores armadilhas para trollar ele. E eu vou virar tudo, Wither Boss, Creeper, Zumbi Gigante, Warden e até mesmo o Dragão do Fim. Será que é possível o Davi zerar o Minecraft comigo atrapalhando ele e sendo até o Dragão do Fim? Comenta agora! Você que está assistindo esse vídeo, a cada like, a cada inscrito, vai ser uma nova transformação que eu vou conseguir. Então, se esse vídeo tiver muitos likes, se prepara, porque o Davi vai conhecer muitas transformações. Clica no gostei, rapaz, eu vou virar tudo. E se inscreve no canal, senão eu vou destruir a sua casa. Estou falando sério, se inscreve no canal, vou explodir. Lá está ele, Rei Davi. Ele está me esperando, achando que eu vou ajudar na sobrevivência. Ele está muito enganado, porque hoje eu vou me vingar do Davi. E ele vai conhecer alguns mobs diferentes. Eu quero só ver como ele vai agir quando perceber que tem uma galinha no mínimo diferente. Lá está ele. Ele está começando a sobreviver, mas mal sabe ele que tem uma galinha diferenciada. Ele está pegando madeira. Eu estou chegando. O problema é que como eu sou uma galinha, eu tenho a vida de uma galinha. Mas essa é a galinha diferente. É a galinha que coloca ovos sem parar. Ah, e aí eu vou começar a minha mineração. Já que aquele bobo não vai estar aparecendo, eu já vou começar a catar ferro. Ih, se encontrar ferro, eu vou deixar todos esses ferros para mim, é claro. Uhul. Quanto? Quanto ovo tem aqui? Uma trilha de ovos. Ui, o que é isso? Isso aqui é uma galinha. Espera aí, essa galinha está deixando um monte de ovo. Ô, galinha. Essa galinha não é uma galinha normal. Ela está correndo de mim. Ah, eu preciso fugir dele. Eu estou tentando me atacar. Eu vou colocar vários filhotes para me disfarçar no meio deles. Assim ele não vai conseguir me eliminar. Isso aqui não é uma galinha normal. Eu preciso me disfarçar. Eu preciso me transformar em outra coisa. Socorro. Eu tenho que acabar com essa galinha. Essa galinha não é uma galinha normal. Isso aqui deve ser alguma anomalia do Minecraft. Não é possível. Será que é coisa do Herobrine? Volta aqui. Agora eu estou escondido. Você viu uma ideia? Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Agora que ele está no mar, eu vou me transformar em outra criatura. Agora eu vou ser um golfinho diferenciado. Onde que está essa galinha? Ô, galinha. Galinha. Ah, aqui está você. Espera, isso aqui é uma galinha bebê? Eu não sei onde que está isso, cara. Isso aqui está muito estranho. Esse Minecraft aqui não é um Minecraft normal, cara. Aquela galinha estava correndo atrás de mim. Eu não entendi o que aconteceu. Não, eu toquei o nome errado. Eu preciso ser mais inteligente. Esse foi só o começo das minhas armadilhas. Mas agora ele vai encontrar um zumbi diferenciado. Eu tentei até enganar ele sendo uma galinha. E eu ia deixar dinamites. Mas ele foi mais rápido. E tentou me eliminar. Eu só tinha dois corações. Mas agora ele vai conhecer um zumbi diferenciado. Eu sou o zumbi mais preparado do mundo. Agora eu vou para o modo sobrevivência para provocar o Davi. Está na hora. Espera aí. Eu esqueci que zumbi pegou fogo de manhã. Eu sou o pior nisso. Tá, então eu vou ter que trabalhar no criativo mesmo. Ele vai perceber que tem algo de estranho. Eu não sou um zumbi normal. Porque eu estou andando. E não estou pegando fogo de manhã. Eu vou me aproximar. Parece que ele está distraído com alguma coisa. Ele começou a mineração. Para onde é que ele está indo? Ele pegou um barco. Eu tive uma ideia. Eu vou montar no barco dele. Ele nem vai perceber. O Beto, eu acho que ele nasceu muito longe. Ele tinha me falado só isso. Cadê ele? Opa. Nossa. Não estou conseguindo. Toma. Tem uma flecha. Tem uma flecha caindo aqui. Será que tem algum esqueleto aqui perto? Eu roubi o barco dele. Agora pode esquecer, amigão. O que é isso? Espera aí. Está um zumbi dirigindo o barco. Volta aqui com o meu barco. Ah, não estou acreditando. Agora ele vai ter uma surpresa. Volta aqui, zumbi. Você volta aqui. Tomara que ele venha para cima. Toma que ele vai ter uma surpresa. Você volte aqui. Ih. Eu vou ter que sair daqui. Entra no barco, pessoal. Entra no barco. Eu tenho que ir embora. Preciso me esconder. Eu acho que ele não viu o ovo na minha mão. Eu estava invocando tudo na frente dele. Que coisa mais estranha. Isso aqui não está normal. Do nada surgiram vários zumbis. Eu vou embora desse lugar. Esse lugar aqui deve estar amaldiçoado. Eu preciso ir embora. Eu tenho um plano. Enquanto ele estiver correndo, ele vai tomar o maior susto. Porque eu vou aparecer lá. E eu vou para trollar o Davi. Tomar uma poção especial da invisibilidade. Porque agora ele não vai ver um zumbi. E sim, um zumbi mutante. Eu vou tomar minha poção agora da invisibilidade. E ele já deve estar minerando. Ainda bem que eu estou invisível. Espera aí. Espera aí. Será que eu não estou invisível? Será que ele vai viver aqui? Era para eu estar invisível. Eu não sei. Mas ele está cavando tudo ali. E parece que ele achou um bom lugar. Mas ele vai se enganar. Porque olha o que ele vai encontrar na hora que ele for sair da caverna. Vai começar a escorrer ali dentro da caverna. E ele vai perceber que tem algo de estranho. A caverna está cheia de carvões, hein? Eu acho que essa caverna vai dar em lugar nenhum. Eu não estou acreditando. Onde que isso aqui vai dar? Onde eu estou chegando? Meu Deus. A lava não está descendo o suficiente. Eu vou ter que partir para o plano B. Eu acho que é melhor eu subir de novo. Porque... O que é isso? Tem lava caindo aqui. Eu não estou acreditando. É melhor eu descer. Chegou a hora do plano B. Vou ter que colocar. Vai, vai, vai. Coloca. Por que que tem lava descendo aqui? Eu tenho que... Eu tenho que descer o mais rápido possível. Meu Deus. Onde que eu estou chegando? Plano B ativar. Vai, vai, vai. Tem que dar certo isso. Agora vai revelar onde o Davi está. Ainda não deu. Ele deve ter descido muito nessa caverna. Eu preciso revelar logo essa parte. Eu não estou conseguindo chegar até lá. Porque eu sou gigante. Eu sou muito grande para chegar até onde ele está cavando. Espera aí. É isso que eu preciso. Eu preciso. É me transformar em algo pequeno. Eu precisava disso. Virar algo pequeno. Como um morcego. E não um morcego normal. Um morcego com o arco da sorte. Que manda várias coisas aleatórias. Está na hora de eu descer. Mas com maçã dourada. Porque eu lotei de lava nessa parte. Eu não estou acreditando. A lava chegou até o fim da caverna. Eu não sei o que está acontecendo. Isso aqui está muito estranho. Nada pareceu essa lava. Eu espero que seja só coisa da minha cabeça. Isso aqui só pode ser coisa da minha cabeça. Não é possível. Eu acho que o Davi nem deve estar aqui. Ou será que ele está nessa caverna? O que aconteceu? Calma. Eu estou com meio coração. Eu tenho que sair daqui. O que é isso? Espera. Será que tinha alguma armadilha aqui? Calma. Calma. Isso aqui não é normal. É melhor eu sair daqui. Eu tenho que correr. Chegou a hora. Mas como ele está com medo. Por que não assustar ele de verdade? Nada melhor do que assustar o Davi com algo assustador de verdade. Ele nem sabe. Mas nessa caverna tem um Warden. Eu preciso encontrar ele. Eu vou chegar em silêncio. Será que ele está por aqui mesmo? Cadê ele? Um Warden comendo pão. Meu Deus. Calma. Tem um Warden aqui. Eu tenho que cavar. Sai daqui. Sai daqui. Não. Não. Você não vai entrar aqui não, seu bobão. Você vai cair para fora. Ele está cavando. Espera aqui. O que é o Warden? É esse? Calma. Acho que tem algo de errado. Eu vou acabar me revelando. Tenho uma ideia. Agora eu vou pegar e vou voltar ao normal. O Davi está todo com medo. Agora eu vou aparecer. Do nada. Cadê? Onde que ele foi? Ele está tampando tudo. Ele ficou com muito medo mesmo. Beto. Quem está falando comigo? Beto. Estou aqui atrás. Calma aí. Davi. Nossa. Eu estava te procurando esse tempo todo. Eu nasci lá em outro lugar do mundo. Eu vim aqui porque eu estava ouvindo o barulho de um Warden. Você acredita? Isso aqui está ficando muito estranho. Beto. Sai de perto de mim. Davi. O que é isso? A gente tem que sobreviver junto, Davi. A gente tem que chegar no fim. Você não deve ser o Beto. Você deve estar possuído pelo Herobrine. Eu tenho que estar aqui. Davi, Davi, Davi. Estou falando sério. Acredita em mim, rapaz. Olha aí. Você está todo... Essa aranha miserável me matou, Beto. Davi, sai daqui. Deixa comigo. Eu sou mais forte que você. Eles não vão conseguir me eliminar. Ô, Beto. Eu não sei se eu confio em você. Eu quero... Eu quero uma prova concreta que você é o Beto. Eu não vou mesmo. Sou eu, Davi. Lógico que sou eu. Eu estou aqui para te ajudar. Tanto é que a gente vai para o Nether e finalmente chegar no fim e derrotar o dragão. Calma que eu ainda não confio em você. Eu não confio só na sua palavra. Somente o verdadeiro Beto iria saber responder essa pergunta. Qual pergunta? Qual que é o maior segredo do Jubiscreu? Ah, Davi. Mas só o verdadeiro Beto poderia responder essa. O maior segredo do Jubiscreu é que... Tem razão. Você realmente é o Beto, então. Nenhuma pessoa sabe desse segredo. Davi, eu acho melhor a gente sair dessa caverna. Para a gente poder chegar até o fim, primeiro precisamos conseguir o portal do Nether. E eu sei aonde tem um. Ih, cara. Eu estou achando muito estranho. Beto, você não sabe o que estava acontecendo no meu mundo. Eu encontrei um zumbi. Do nada, depois apareceu vários zumbis. Aí eu encontrei um Warden aqui. Só que você apareceu. Você tinha eliminado aquele Warden? Olha, Davi, eu não sei para onde ele foi, não. Eu vi o Warden, mas ele desapareceu, sabe? Eu também vi umas coisas estranhas. Zumbi gigante. Mas, Davi, é melhor você... Você viu também? Você viu também? Nossa, Beto. Tinha um monte de... Espera aí, zumbi gigante? Eu vi um, você não viu, não? Eu não vi, não, Beto. Ah, eu não sei. Tinha alguma coisa estranha lá, Davi. Tinha essas teias aqui. Essas teias aconteceram também, Beto. Você não vai acreditar. Do nada, vem um monte de teia. Eu acho, Beto, que o nosso mundo está possuído pelo Herobrine, Beto. Eu estou achando também, Davi. Tem que tomar cuidado. Isso aí está muito estranho. E, Beto, você tinha visto essa lava aqui, cara? Do nada apareceu essa lava. Eu nem entendi o que aconteceu. Eu também não estou entendendo nada, Davi. Mas eu já estou saindo da caverna. Cadê você? Não fica para trás. Aquele monstro pode voltar. Beto, por onde você foi? Cadê você? Eu já estou aqui fora. Eu não lembro o caminho. Vem logo. Fora? Mas então eu acho que você passou pela lava, Beto. Porque não tem como. Davi, eu não sei. Eu não lembro por onde eu passei. Calma, tem teia. Eu estou preso nessa teia. Eu achei ferro, Beto. Eu acho que não vou sair ainda porque tem ferro aqui dentro. Não, Davi. É melhor você sair. Eu vi o Warden, Davi. Ele parece que está na caverna. Eu estou ouvindo o barulho dele. Eu estou vendo ele. Calma, eu tenho que me esconder, Beto. Eu estou vendo ele. Ele está passando aqui pelas teias. Davi, cuidado com o Warden. Ele quase me eliminou. É sério. Eu vou ficar em silêncio. Estou agachado, Beto. Acho que ele não vai me ouvir aqui. Não tem como ele me ouvir. Mas calma, por que tem um Warden aqui? Aqui não era para ter um Warden. Eu sou o que eu eliminou, Davi. Eu sou muito forte. Meu, eu não entendi nada que aconteceu. Eu tinha chegado lá e o Warden, no nada, ele acabou comigo. Eu espero que o Beto ainda se... O que é isso? Um Creeper? Davi, eu estou aqui para te salvar. O que está acontecendo com esse mundo? Do nada, um Creeper apareceu. Como é que isso aconteceu, Beto? Você viu? Você viu? E olha essa lava, claramente. Não é nada normal. Ela tinha escondido até lá o fim da caverna, Beto. Davi, eu nem lembro, pode falar a verdade. Acho que eu encontrei essa sua mineração aqui, ó. A você, Davi, precisa me seguir. Você não está sabendo. Mas já vai anoitecer. Tem um portal do Nether que fica aqui perto e a gente já pode chegar no Nether para depois chegar no fim. Constrói uma casa de madeira. Rápido, porque vai anoitecer, Davi. Vai, Beto. Você faz aí com madeira. Eu vou fazer aqui com esse bloco. Davi, eu acho que não é muito bom esses blocos, não. Preciso enganar o Davi, porque eu vou destruir tudo. Eu ouvi alguma coisa, Beto. Você falou o quê? Eu falei nada. Você está ouvindo. Eu acho que ia errar a ovelha. Ela está berrando de um jeito diferente, Davi. Você falou alguma coisa, mas eu não entendi direito. Espera aí. Eu preciso enganar ele. Primeiro, deixa ele construir aquela casa horrorosa, que ele vai ter uma surpresa. Eu acho que vai ter uma surpresa. O Davi passou o dia inteiro preparando sua casa, mas mal sabe a ele que ia receber uma visita especial. Ai, eu acho que já está na hora de eu reformar esse chão e abrir uma nova área de mineração aqui. Esse chão está horrível. É só grama. Eu vou pegar algumas madeiras. Parece que o Davi está querendo pegar madeira. Ele vai ter uma pequena surpresa, mas vai ser na casa dele. Ele está pegando madeira ali naquela parte. Eu vou seguir ele até a casa. Eu tenho certeza que ele nem vai perceber. Tem um Creeper prestes a explodir nas costas dele. Ele está pegando madeira, que vai ser perfeito. Pois o dia já está anoitecendo. Ele está indo. Ele nem vai perceber a minha presença nas costas dele. Vou ter um problema, eu não quero dar um susto ainda nele. Eu quero que ele não me veja. Ele não viu. Mas agora ele vai começar a mineração dele. Ele vai só perceber que tem algo estranho quando eu explodir. Ele está trocando o chão dessa casa horrorosa. Meu Deus, mas que casa feia. Ele fez de qualquer jeito. Mas o chão ficou legal. O chão de madeira. Acho que já está na hora de eu começar meu estrago aqui nessa casa. Vou esperar ele descer para ele só tomar o susto da explosão. Eu espero que nessa mineração eu consiga vários diamantes. Ele não disse isso. Ele vai conseguir. É isso aqui. A minha explosão não conseguiu destruir a casa dele. Isso não é possível. Eu estou ouvindo alguma explosão lá fora. Ah, espera aí, mas fez barulho. Aqui só foi coisa da minha mente. Tomara que seja. Por algum motivo a casa dele está mais segura do que deveria. Eu com a minha explosão de Creeper não consigo quebrar esses blocos. Mas eu vou usar a minha dinamite especial. Ah, eu sou o pior nisso. Espera aí. Minha dinamite especial. Agora ele vai ter uma surpresinha. Foi da onde ele estava minerando. Ele está minerando mais para baixo? Parece que ele não percebeu. Eu vou ter que causar um probleminha maior para a casa dele. E vai ser bem na área da mineração. Ai, ai, pegando. Não. Isso agora, isso foi uma explosão mesmo. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Opa, isso aqui é ferro? A minha área de mineração está diferente. Tem dinamite aqui. Calma, tem alguém aqui. Certeza. Certeza que é o Beto. Certeza que é o Beto. Por que? Não tem como. Um monstro acendeu uma dinamite. Ele só está me vendo. Eu estou na mão. Ô, Beto. O que? O Creeper. Volta aqui, seu Creeper maldito. Não. Eu não acredito. Será que na verdade foi o Creeper que explodiu toda a minha casa? Calma. Tem outro aqui. Eu vou atrás dele. Toma. Eu morri de novo. Calma aí. Será que esse aqui é o mesmo Creeper? Espera aí. Esse Creeper ainda está jogando flecha. Não. Calma aí. Isso aqui está estranho. Isso aqui não me parece ser um Creeper normal. Será que o tempo todo não era o Beto? Ô, Beto. Beto, é você, Beto. Meu Deus, é bom eu me mostrar logo, porque senão o Davi vai começar a desconfiar de mim. Ele vai achar que eu sou o Creeper. Eu tenho certeza com o que eu estou levando. O Davi nem vai desconfiar que sou eu que estou trolando ele esse tempo todo. Eu vou ter que trocar essas janelas por pedregulhos. Não tem jeito. Essa casa não está nada segura. Eu tenho um plano especial para provar para o Davi que não sou eu que estou fazendo essas armadilhas. Mas na verdade sou eu. Mas ele vai acreditar com certeza que não sou eu que estou fazendo. Porque eu vou entregar para ele uma cama para dormir. Só que ele não sabe o que eu pretendo fazer quando ele estiver dormindo. Davi, Davi. Davi, eu cheguei. Davi, abre a porta. Meu Deus, você é cheio de monstro. Socorro. Ô, Beto, você está aqui? Não vai dar para você entrar não, Beto. Eu já estou tampado aqui. Me ajuda, Davi. Tem pedregulho na minha frente. Eu quero te ajudar. Ô, Beto, eu não sei onde está a porta. É eu que preciso de ajuda. Meu Deus, Davi. Eu tenho uma picareta pelo menos. Eu posso te ajudar com a porta. Olha aqui. Meu! Que proteção é essa? O que está acontecendo com a sua casa? Sai daqui! Davi, sou eu, Davi. Eu não confio em você. Eu não confio em você. Pega isso aqui, Davi. Olha o que eu trouxe para você. Ô, Beto. Calma aí, que eu tenho uma coisa para te mostrar lá dentro. O que é que tem? O que foi, Davi? É uma prisão. Confirme, hein? Eu vou te provar. Aqui, olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Eu só paro de fazer isso se você me provar que você não está fazendo essas trollagens, Beto, comigo. Eu vou provar, Davi. Por acaso, uma pessoa que está tentando acabar com a sua vida te daria esses itens especiais? Isso é para você, Davi? Eu me arrisquei muito para conseguir todos esses itens. Ô, louco, Beto. Isso aqui é muito louco. Mas, calma aí. Onde que você consegue uma armadura de netherite se netherite só dá para conseguir no nether? É... Eu não sei, Davi. Eu troquei com o aldeão. Eu troquei com o aldeão. Mas que aldeão era esse? É sério, Davi. Confirme em... E eu trouxe até para você uma cama especial. É melhor a gente dormir logo, porque está muito perigoso. Está cheio de monstros aqui perto. Tá, eu estou em dúvida. Por que você me deu uma armadura de netherite sem você ter uma armadura de ferro? Você vai ficar com a armadura mais ruinzinha? É porque, Davi, eu confio em você. E eu estou aqui para te ajudar. Dorme aí, que eu vou ter que sair para dormir na minha casa. Eu já venho. Vai logo, Beto. Vai logo. Porque aqui tem monstro. Dorme bem, Davi. Pera aí, que risada é essa? É, nada, Davi. Eu estou feliz com a vida. Durante toda a noite, eu preparei uma armadilha especial para o meu amigo Davi. Quando ele sair de casa, vai se deparar com um love em toda parte. E ele com certeza vai cair. Eu quero só ver a cara dele quando ele perceber que quando ele estava dormindo, tinha alguém preparando uma grande armadilha. A minha armadilha agora está completa. Eu quero só ver a reação do Davi quando ele acordar. Só que agora eu vou ter que esperar o dia todo. Pera aí que eu tive uma ideia melhor. Eu subi na base dele para acordar o Davi quando chegar de manhã. Eu vou acordar o Davi de maneira especial, como uma galinha, colocando vários ovos. Eu já estou aqui pronto. Já está de manhã. É hora de acordar, se eu sei vergonha. Acorda. Ele acordou. Tem uma galinha aqui. Meu Deus, eu preciso sair lá. Pera aí. Pera aí. Deixa eu quebrar essa escada. Não vai vir aqui, não. Tem galinha mais estranha. Alguém tampou. Pera, tem uma escada aqui. Isso aqui não é normal. Agora chegou a melhor hora. É só esperar ele cair na armadilha. Tem até meu filho. O que está acontecendo? Ele vai quebrar. Tem galinhas aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Fora! Eu estou vivo por causa da armadura de netherite. Eu tenho que agradecer muito ao Beto. Mas agora essa galinha maldita, ela vai vir. Volta aqui, galinha. Volta aqui, galinha. Toma isso. Agora acho que está na hora de chegar na fase 2 do plano contra o Davi. Davi, eu preciso da sua ajuda. Está na hora da gente ir para o nether. A gente precisa ir logo para poder enfrentar o dragão. O que está acontecendo aí, Davi? A gente tem que ir para o nether. Lá a gente vai conseguir derrotar blazes e conseguir depois o olho do fim. Abóbora? Está tudo bem com você, Davi? Parece que você está meio louco. O que aconteceu com essa casa? Está diferente. Ô, Beto, eu não sei mais, Beto. Eu não sei mais o que é a realidade ou não. Eu acho que eu já fiquei maluco, cara. Eu já fiquei lelé da cuca. Eu já descobriu o meu propósito de vida, Beto. Eu vou viver com as águas-vivas no mar. Adeus, Beto. Davi, volta aqui. Eu estou falando sério, rapaz. Volta ao normal, porque eu já preparei a tomar... Beto, esse mundo você não percebeu, Beto. Olha a minha casa. Olha essa lava. Davi, Davi. Eu já vi uma galinha falante, Beto. Não diga mais nada. Eu tenho tudo que você precisa aqui, ó. Pronto. Agora, você vai ficar bem rapidinho quando você ver que eu já tenho um portal especial. Um portal especial? O que você está falando, Beto? Eu já não estou acreditando em mais nada, porque eu não sei mais em quem confiar. Se eu confio em você ou naquela galinha lá. Só pega uma carona que você vai ver. Porque aqui perto já tem um portal especial para a gente ir para o Nether. Um portal especial? Como assim, Beto? Fica aqui perto, mas Davi. Espera um pouquinho aqui no barco, que eu notei que tem uma presença estranha aqui. Parece que tem um monstro morando nessa parte. É um pouco perigoso. Fica aí que eu vou resolver esse problema. Ô, Beto, toma cuidado que estavam acontecendo algumas coisas estranhas aqui no nosso mundo. Agora está na hora de uma verdadeira armadilha contra o Davi. Eu já me transformei em um golem, porque ele vai ficar surpreso com o que vai acontecer. Eu preciso colocar uma placa de pressão exatamente onde eu estou pisando. E aqui em minhas mãos eu tenho uma rosa especial. Ele vai aparecer aqui a qualquer momento, porque ele vai perceber que eu estou sumido. E ao quando jogar essa rosa, ele vai ter uma surpresa. Mas agora eu vou ter que esperar mil anos. Agora que eu me lembrei, o Beto, ele estava explorando esse lugar e eu tinha dado um minuto para ele. Mas eu acho que já passou muito mais que um minuto. Eu tenho que explorar. O que será que está acontecendo aqui? Ô, Beto! Ô, Beto! Cadê você? Espera. Tem um golem? Tem um golem perdido aqui. O que você está fazendo aqui, senhor golem? O que você está fazendo aqui? Você está perdido. O que é isso? Essa foi a melhor armadilha de todas. Ele só esperou e nem percebeu. Eu dei um adeus para o Davi com a minha rosa especial. O Davi já está chegando e ele deve estar muito nervoso. Mas eu vou fingir que nada aconteceu. E aí, Davi? Vamos para o portal? Você está demorando um monte? Beto, você não viu o que aconteceu aqui, Beto? Eu não vi, não. Nossa, agora tem piscina de lava no deserto também? Um golem. Ele apareceu aqui. E ele estava sozinho. Era um golem solitário. Davi, eu já não estou aguentando mais você. Você está ficando doido. Você está falando coisas que nem fazem sentido. Você está maluco, Davi? Ô, Beto, eu estou falando sério. Ele estava aqui. Ele jogou uma... Tem uma placa de pressão exatamente nesse lugar. Aí, depois, caiu um monte de areia. E eu caí junto nessa lava, Beto. Eu não sei se eu acredito, não, Davi. Mas é aqui que fica o portal, olha. É melhor você ir para o Nether, que eu acho que lá você vai melhorar um pouquinho. Ah! Olha para o estado desse portal, Davi. Quem liga para esse portal aqui? Eu tenho uma coisa muito melhor. O quê, Beto? Nossa, ele... Até que ele dava para a gente fazer um portal aqui, Beto. Dá para a gente experimentar. Davi, não diga mais nada. Veja só isso aqui. Da onde que você tirou tanto obsidiana assim, Beto? Você minerou? Esse aqui é o portal mais lindo do mundo. Eu sou muito bom, Davi. Está na hora da gente ir embora. Vai começar a ficar perigoso. Entre no portal imenso. Eu já estou aqui dentro, Beto. Só bora para o Nether. Agora as coisas ficam sérias. Eu já estou esperando o Davi aqui no Nether. E como já transformou? Ah, não. O Beto sumiu de novo. Ele já chegou. Calma aí. Será que ele foi para o outro lado? Ô, Beto! Eu já vou mandar uma ajudinha. Beto! A minha mira está um pouquinho ruim. Deixa eu melhorar um pouquinho. Ô, Beto. Calma aí que tem um ghast aqui. Ah, você vai tacar bola de fogo, né? Eu vou devolver essas bolas de fogo em você. Toma! Não! Eu caí! Nossa, mas não durou nada. Essa foi muito fácil. Eu já estou esperando o Davi de novo. Dessa vez eu vou ser um Blaze. Ah, a gente tem muita sorte de ter nascido perto de uma fortaleza. E agora ele vai ter uma surpresinha quando ele for tentar descer. E eu estou de volta. E eu vou colocar essa armadura de netherite. Aquele ghast era muito forte, cara. Já tem um Blaze ali. E ele já está me atacando. Eu vou ir nessa fortaleza. Espera aí. Esse Blaze, eu acho que está meio estranho. Ele está me atacando de longe, cara. Meu Deus, eu vou ficar aqui esperando. Ele está devorando demais. Eu quero logo uma... Meu Deus, eu preciso também... Eu vou acabar com esse Blaze. Ainda bem que o Beto tinha me dado uma maçã dourada encantada. Assim vai ser muito mais fácil. Ele está fugindo agora, mas ele não vai conseguir fugir. Ele pode até correr, mas não pode se esconder. Ah, você está aqui então. Volta aqui. Eu não consigo acertar ele. Ele vai tomar. Eu estou cego dos olhos. Agora ele vai ver só. Em primeira pessoa é impossível errar. Ah, você vai ficar fugindo, né? Seu covarde. Volta aqui. Ah, está impossível eu te acertar. Nossa, sem vergonha. Toma isso. Agora eu acabo com você. Agora... Nossa, que Blaze difícil de acabar, hein, cara? Não está dando certo. Eu vou ter que mudar a minha estratégia. Eu vou ter que tacar fogo no chão para acertar ele. Ele está com a maçã dourada. Como eu pude me esquecer? Eu preciso ser mais inteligente. Eu vou me transformar em outra criatura. Que Blaze mais estranho aquele lá. Eu vou ficar eliminando esse daqui. Agora está na hora da vingança. Eu vou chegar de Piglin mesmo. Cadê o Davi? Toma isso, Blaze. Volta aqui. Ah, Piglin. Agora você aparece aqui, né? Toma isso. Ai, meu Deus. Não está sendo a melhor ideia ser um Piglin. Eu fui até eliminado. Mas eu tenho um plano. Eu vou tentar derrubar ele e vou virar um lavagante. Eu já estou aqui embaixo só esperando o Davi. Eu nem vou precisar fazer o serviço de derrubar. Os Blaze já estão cuidando disso. Eu estou só esperando ele descer. Está aqui, Blaze. Eu acho que ele vai ser derrubado. Ele vai ser derrubado. Ele está em uma situação crítica. Ele vai tentar subir em mim, mas... Espera. Ah! Tem um lavagante aqui. Eu preciso subir nele. Cadê você, lavagante? Ele só esqueceu que era impossível subir em mim. Mas é melhor eu ir embora logo. O Nether está ficando complicado. Ele logo, logo vai ficar furioso de novo. Eu tive que sair do Nether também porque o Davi não volta mais. Eu já estou com a minha transformação especial. A minha transformação de Wither. Mas ele não aparece. Eu tenho que encontrar. Ele parece que ficou com medo do Nether. Ele deve estar aqui perto. Deve estar se preparando. Espera aí. Ele está embaixo da árvore. O que ele está fazendo ali? Eu não estou acreditando. Isso não pode ser real. Eu tenho uma ideia. Eu vou atacar ele. Ele está pegando madeira. Toma! Ah, eu errei a cabeça. Agora eu vou mandar certo. Ah, não. Eu desisto. Eu vou embora. O que está acontecendo? Ele vai embora mesmo? Ele está vendo que tem um Wither querendo acabar com ele, não? Ah, mas agora ele vai tomar essa cabeça. Ai, que medo que eu tenho de você, esse Wither. Eu não tenho medo de você, não. Eu não vejo mais pra isso. Esse mundo já não faz mais nenhum sentido. Eu vou embora daqui, cara. Ele quer desistir. Eu não posso deixar ainda. Toma! Ah, errou a cabeça. Opa, olha o drift aqui que eu vou fazer na água. Eu acho que está na hora de ativar logo a fase final. Agora está na hora da fase final. Davi, Davi, venha. Rapaz, você tem que ver isso, Davi. Agora as coisas melhoraram finalmente. Ô, Beto. Eu quero saber uma coisa. O que, Davi? Você tem que ver. Vem logo, rápido. Você falou que as coisas melhoraram. Mas por que que só quando as coisas pioram que você desaparece, hein? Ô, Davi, mas eu estou aqui pra melhorar sempre que piora também. Porque olha só, Davi, o que eu consegui pra você. Fica feliz porque agora a coisa ficou séria. Armadura de netherite, espada da sorte, arco da sorte, Davi. Maçã dourada encantada. Ô, Beto, você volta aqui que eu vou te matar de novo. Por que você está tentando isso, Davi? Me explica. O que foi? Eu não tenho nada a ver com o seu azar. Azar é o quê, Beto? Me diz por que que todos os monstros são diferentes. Por que que do lado apareceu um intermócio? Não diga mais nada, Davi. Por favor. Só me escuta agora. A gente tem que ir pro fim. E eu tenho um portal já. Cadê esse portal? Você está mentindo pra mim. É, olha ali pro sol rapidinho, Davi. Fica olhando ali pro sol rapidinho. Olha pro sol. O portal do fim, Davi. Você não vai acreditar, mas... Ele apareceu no nosso mundo diferente. Olha só, Davi. O quê? Ah, o que aconteceu aqui? Como que você fez aparecer o portal do fim? Davi, é porque esse é o fim da jornada. Eu consegui blocos de portal do fim. Com muita sorte que eu tenho, sabe? É tudo questão de sorte. Eu nem estou entendendo mais nada do que está acontecendo. Mas eu só sei que eu gostei da ideia. Eu quero ir pro fim. Eu quero derrotar logo o dragão do fim. Nossa! E mesmo assim ele funciona. Vamos ver se funciona mesmo. Agora chegou a hora da fase 3. A fase final do plano de trolar o Davi. A fase final está ativada. Eu sou o dragão do fim. Tem outro dragão aqui, mas... Amigo, você não vai continuar vivo. Pois só existe lugar pra um só dragão. E a saída dele eu faço questão de destruir. Ele não vai embora desse mundo. Cheguei aqui no fim, mas o Beto, pelo jeito, ele ainda não conseguiu chegar. Eu vou usar as terras que eu tenho pra eu conseguir passar pro outro lado. Ele vai ter uma surpresinha. Eu já mandei a primeira bomba já. Mas parece que... Ih, já afetou ele. Meu bafão já afetou. Calma, é o bafão de dragão. Toma isso. Sai daqui. Eu vou ficar voando. Eu vou fingir que eu sou um dragão normal. Mas ele não vai conseguir me acertar. Boa, eu tenho que passar aqui agora. Será que eu consigo pular já daqui? Eu acho que ainda não. Eu tenho que chegar mais perto. Ah, ele vai tentar subir. Ele vai conhecer esse dragão diferente. Dragão que joga flecha. Mas que estranho. Todos os cristais já foram destruídos. Eu não tô acreditando. Mas então vai ser mais fácil pra acabar com esse dragão. Até a vida do dragão não tá aparecendo. Ô, senhor dragão. Pera aí. Esse dragão não é normal. Eu vou parar aqui e ele vai tentar me atacar. Eu vou fingir que eu sou um dragão normal. Ele parou aqui agora. Mas... Isso aqui não é normal. Ele tá atacando muito de bafo. Isso aqui não é um dragão. Isso aqui... Olha só, ele tá me seguindo. Ele tá atacando flecha. Que dragão é esse? E agora a melhor armadilha de todas. Sendo um dragão. Eu vou colocar dinamite em tudo. Eu tô nem vendo. Esse dragão não é normal. Certeza que isso aqui é coisa do Beto. E também o Beto tinha falado pra eu ir pro fim. Isso aqui tá muito estranho. Certeza que é ele. Ô, Beto. Você tá aqui, Beto? Eu vou spawnar agora um monte de Creeper. Pra ele ter uma surpresa. Mas não durou um segundo, coitado. O que que aconteceu? Por que que tá cheio de Creeper aqui? Agora eu vou explodir tudo. Eu vou explodir o fim completo. O que? Tá cheio de dinamite aqui. Eu vou tirar isso aqui. Tirei essas dinamites. Cansei. Eu vou destruir tudo. O dragão enlouqueceu. E vai ser o fim desse lugar. Já era. E agora a fase final. Ele tá aqui no fim. Tentando ainda me atacar. Mas agora ele vai ter uma surpresa. Toma isso, dragão. Volta aqui. Ah, eu vou mandar meu bafio primeiro. Ah, errei a mira. Mas quer saber? Tá na hora da apelação. Chegou a hora. Toma isso. Ah, agora eu transformei o fim inteiro em dinamite. Eu vou acender tudo. Meu Deus. Tá acendendo a dinamite. Eu acabei com tudo. Eu acabei com tudo mesmo. Meu Deus. Não. Dessa vez eu passei do limite. Eu não aguento mais. Agora eu desisto. Eu finalmente consegui meu objetivo. E agora foi o fim de tudo.